Tô estranhando, irmão. Tô estranhando muito. Nós estamos aqui, trancados, sem trabalho. E ninguém de agora vem ver nós. Ele deve estar esperando o barão voltar, irmão. Nem o feitor Bruno apareceu, irmão. Mas agora tá sabendo que eu sou o capoeira. E tá sabendo que eu não tô mais cego. É, tão sabendo. E está sabendo que eu sou o capoeira que matou o nó, irmão. É, tão, irmão. Nós não podíamos ter deixado aquele mar de não sair daqui com vida, irmão. Não podia. Nosso povo é que devia ter batido com mais vontade nele, irmão. Eles nunca tiveram a chibata na mão, Justino. Essa foi a primeira vez. Estão acostumados a apanhar. Não a bater. Irmão. E o que foi? Nós vamos tentar fugir daqui. Peloteiado, como o bosson cê falou. E você acha que consegue? Vou ter de conseguir. Caso que eu não quero tá aqui. Na hora que aquele maldito votar. Nem eu. Ele é capaz de furar meus dois olhos. Cortar minhas pernas. Nós vai ter de fugir daqui, irmão. Não tem outro jeito pra nós. Nós vai ter de fugir daqui. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito pra nós. Tchau, tchau. 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 Justino. Fala comigo. Justino, você está bem, irmão? Eita. Esse justino parece um gato. Vai esperar o barão, irmão. Tchau. 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 Tchau.